Música Bate palma e abre a boca, macumê! Para, vá, é chuva! Bom dia, Umbanda! Seus minutos diários de conhecimento! Cortar o cabelo sem pedir autorização, eu falei isso num vídeo, já deu um comentário e um cara falou, é, pedir pra cortar o cabelo também é um absurdo! Isso já é o cúmulo do cúmulo do cúmulo! Vamos lá! Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do tempo, sete montanhas do Brasil, adérito-simões.com.br, a sua plataforma de ensino online, umbandista, porque Umbanda também se aprende na Ague Escola, e no adérito-simões.com.br é uma escola legal pra você aprender, tem curso gratuito, vai lá, tem certificado, muita coisa bacana, muita coisa legal. Principalmente eu, é a plataforma mais egocêntrica da internet, tem meu nome, tem minhas fotos, tudo lá, é só eu que dá aí, só eu como professor. Entra lá, adérito-simões.com.br, é bom. Sobre este assunto, quando eu falei, fiz errado, olha, cortei o cabelo sem pedir autorização para meu pai de santo e minha mãe de santo. Sabe? Eu sou filho de santo, mas tenho meu terreiro, não há problema nenhum. Meu pai de santo tem o terreiro dele, mas também é filho de santo na casa da mãe de santo dele, que é a minha avó de santo, e assim faz uma raiz. E aí um amigo meu, que é amigo, muito amigo mesmo, num comentário falou, quem tem raiz é mandioca. Internet está aí para isso, é um lugar, o faroeste moderno, onde cada um pode fazer um duelo e morrer, ou se suicidar, ou matar ou se suicidar. É a terra de ninguém, por enquanto. Por que eu errei quando eu cortei cabelo sem pedir a permissão? Eu vou te explicar o seguinte. Dentro da nossa tradição, o Uri é extremamente sagrado. Tudo que for feito no terreiro, como por exemplo, segunda-feira é dia de descarrego. Não pode cortar o cabelo na segunda, não mexe na sua coroa, não deixa ninguém mexer, não faça nada. Ah, eu posso usar shampoo, o shampoo tem não sei o que, porque eles são produtos químicos. E você fala, cara, não, velho, eu não sei se você faz isso, mas eu não faço. Poder da edição, eu não faço isso. Olha, para controle de queda, eu acho que para mim não serve mais, não dá. Olha, mas esse negócio de, na cabeça, de coroa, adérito, você usa shampoo com tantos produtos químicos e não tem. Velho, eu não sei você, mas eu não faço isso com shampoo, sabe? Não tem o menor sentido, ó. Divino Pai Aloron, sagrados pais e mães orixás, consagre este shampoo que irei passar agora. Eu peguei um branco, não dá para ver. Porque eu irei lavar a minha cabeça, queimante ele e me dê a força necessária, limpando o meu Uri para que aconteça isso. Eu não faço, não sei se você faz isso. Cara, falar isso é o mesmo que dizer o seguinte. Ué, então a bebida que a entidade bebe é igual a bebida que você bebe no boteco, então. Você bebe no boteco e a entidade, ela pode beber. Você não pode e ela pode. Não confunda o profano com o sagrado. Agora eu vou desfocar. Não confunda o profano com o sagrado. Não tem nada a ver um bagulho com o outro. Entendeu o que eu estou falando? Cara, não faz sentido. Quando eu cheguei no comentário e li assim, mas você usa shampoo e eu falei, caraca, eu pensei, não, tem que gravar, isso não é possível. Tem algum negócio que está errado. São esses fundamentos do corte de cabelo. Segunda não dá. Meu pai disse, e eu também aqui, estou trabalhando, descarrego, isso se estende à coroa dos filhos. Tenho a minha mão na coroa dos meus filhos. A responsabilidade é minha. É minha. Eu tenho a responsabilidade na coroa deles. Assim eles têm deveres e direitos. Eu tenho o dever de falar, olha, você colocou a sua coroa sob a minha tutela. Eu tenho o direito de exigir algumas coisas de você e você tem o direito de me exigir algumas coisas. Nós temos uma reciprocidade. Cuidados têm que ser ritualizados. E também tem que dizer o quê? Porque nesse período, principalmente da quaresma, tem muita demanda sendo enviada por aí. Eu já falei sobre quaresma, é só procurar no canal. Tem o de 2017 e 2016. Então é importante que, pai, mãe, não tem, né? Não usa isso aqui, eu boto o zap. Ó, cortar o cabelo. Tem alguma coisa aí? Pode cortar? Tá tudo de boa? Fala, não, tranquilo aqui, filho. Não estamos fazendo nada. Porque não precisa, meu pai de santo, me dizer. E eu também não preciso dizer, filhoso, ó, vou fazer um trabalhinho de descarrego aí, segura a onda. Pai de santo faz isso toda hora. Às vezes estou aqui no terreiro vindo alguma coisa, vela na trunqueira, vai lá. Ou vela proxá lá, firmeza ou não sei o quê. Não, pegou o WhatsApp e falou, só um minuto. Eu preciso avisar a galera aqui. Ó, veio o plano astral aqui. Falar com o tio. O tio careca aqui falou, entendeu? Esse é o lance. Ori é sagrado. Nós temos que confiar no pai de santo. E ele faz sempre, mesmo que você não saiba, trabalhos para e com o seu ori. Por isso tem que ter confiança. Eu estou sempre trabalhando. O que eu fizer aqui vai refletir no ori de um filho de santo. O que ele fizer vai refletir no terreiro também. Isso é uma corrente. Por isso, quando alguém vai a um terreiro, você é bojaguaçu, já é apto, já está apto, já tem o necessário à visitação de terreiro. Só que você avisa para que eu faça a firmeza. Vai ter coisa ruim lá? Eu posso pegar? Não. Porque eu sou responsável por a sua coroa. Quando você vier um dia e estiver ruim, eu tenho que resolver. Se eu estou cuidando, eu tenho o direito de saber onde a coroa que estamos cuidando vai. Eu tenho responsabilidade no filho com ou filho de santo e para com a comunidade. O que você fizer vai refletir na comunidade. Somos uma corrente. Da mesma forma que eu tenho o dever de amparar. Obviamente, domingo, quatro horas da manhã, só se for urgente. Entendeu? Mas tenho. Se for alguma coisa que tem que fazer, tem que ir lá. É isso. Pai de santo é isso. É absurdo pedir para cortar o... Não é que é absurdo pedir para cortar o cabelo. Na minha tradição, não é absurdo. É um hábito. É o mínimo. Ah, mas você não pediu. Por isso que eu falei. Caquinha. Caquinha. Fiz errado. Cheguei lá, olhei ali o aparador de cabelo, olhei a maquininha e falei, é hoje, domingão, de boa, vou dar a tosa. Era muito simples ali, está rolando alguma coisa aí? Posso cortar? Está de boa? Libera? Vai. Hierarquia, respeito, humildade, confiança. Sou pai de santo, mas peço muitas coisas para o meu pai de santo, muitas coisas e eu não sei, eu não sei nada. E aí eu vou lá e pergunto, principalmente essas coisas. Quem não enxerga assim, quem vê que é absurdo, não faz parte da nossa tradição. Tem a opção. Por isso eu digo, se no teu terreiro você não está gostando de algo, percorra as três vias. Ou dialoga, ou aceita, ou troca. São as três vias quando você não está satisfeito com o terreiro. E tudo bem, não tem problema, porque as três vias podem ser feitas em escadinha ou diretamente uma ou outra. É você que decide. Por que eu fiz assim? É tipo, está tranquilo, está favorável? Deve ser. Clique em gostei, compartilhe, comente. Faça do canal Adérito Simões a sua luta diária por conhecimento. AdéritoSimões.com.br Porque umbanda também se aprende na escola. Vai, Ciro Botini. Adérito, 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 como é que entra? Clique, escreva, né? Escreva www.aderitocimões.com.br no seu navegador e aperte Enter. Você vai adquirir diversos cursos gratuitos do Botini. Muito obrigado e até amanhã. Tchau. Ficou feio, né? Ficou ridículo, ficou esquisitão. Mas tudo bem. Bem-vindo ao meu canal. Bate palma e abre a boca, Macumê. Para, vai, é chuva.